Então, eu vou continuar agora as perguntas com o Zé Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Caio, esse encontro entre Dilma Rousseff e Vladimir Putin, mesmo que não seja para falar de Ucrânia ou emprestar dinheiro, pode pressionar o Brasil a se posicionar sobre a guerra? O Brasil já está se posicionando sobre a guerra muito claramente. Está se posicionando vassalo dos interesses das grandes potências orientais por causa de um anti-americanismo ideológico que está estraçalhando a imagem do Brasil no exterior. Vamos lembrar que a imprensa francesa, sempre muito gentil com o Lula da Silva, o chamou de Lefou Ami desocidentou, falso amigo do Ocidente. Os jornais periódicos chegaram a estampar Lula la decepção. Isso por quê? Porque o presidente se recusa a chamar as coisas pelo que elas são. Então, num conflito em que existe claramente um agressor, a nação russa, aliás, o Estado russo e uma vítima, um agredido, a nação ucraniana, ele traça uma falsa equivalência entre as duas potências. Inclusive, chega a falar que a guerra interessa aos Estados Unidos, interessa a Europa. A quem interessa uma Europa energeticamente fragilizada? Obviamente, as potências orientais. A quem interessa um, e esse é o termo em política internacional, um Estado falido no quintal dos Estados Unidos, a China e a Rússia. É óbvio, estou me referindo aqui à Venezuela. Então, você vê o Lula atuando como marionete desses grandes interesses geopolíticos e é uma tristeza. E não só isso, vamos passar para a Dilma Rousseff. Lula, você sabe qual é o salário da Dilma, divulgado pela imprensa, no novo banco de desenvolvimento, o banco dos BRICS, 220 mil reais por mês. Mais de 2 milhões e meio de reais por ano. Quem é a Dilma do ponto de vista econômico? Aqui eu vou citar só fatos. Ela é, em última análise, a principal responsável pela maior recessão econômica da história da República Brasileira. 7% de retração em um bienio. O que mais? A gente tinha juros, tinha inflação, tinha desemprego acima de dois dígitos. Você pegar 2015 e 2016, só de emprego formal, ou seja, carteira assinada, foram extintos, segundo o Caged, 2 milhões e 800 mil postos de trabalho. Aí você vai premiar essa senhora que foi julgada pelo Parlamento Brasileiro por cometer crime de responsabilidade, foi defenestrada do poder pelo povo. Afinal de contas, eram seus representantes lá votando. E aí, quando o PT volta ao poder, usa sua influência para colocá-la nessa posição. Então, de novo, esse país está do avesso com o que você vai premiar uma pessoa com essa biografia, com o cargo dessa relevância. E aí, obviamente, situações como essa vão acontecer, polêmicas dessa natureza, que implicam o Brasil de uma forma terrível. Porque não é que o Lula está imparcial, não. Ele está se colocando ao lado dos grandes tiranos da humanidade, pessoal. Eu estou falando de Daniel Ortega, estou falando de Nicolás Maduro, eu estou falando do regime cubano, estou falando agora de Vladimir Putin. Meu Deus, um homem que está colocando uma pressão absolutamente indevida em todo um continente. Ameaça energética. O encontro que ele vai ter em São Petersburgo com os líderes africanos é para discutir abastecimento de grãos, que ficou inviabilizado por causa dessa guerra ilegítima, imoral. Então, de verdade, não dá para passar pano para o que está acontecendo na política externa brasileira. É uma vergonha, nos envergonha. Como que o Brasil vai ser considerado um falso amigo do Ocidente? O Brasil está decepcionando o mundo livre, o mundo ocidental. E se aproximando de quem? Dos regimes autoritários, Venezuela, Rússia, China, para além do pragmatismo político, que, obviamente, interessa a nós do ponto de vista comercial. É uma pena. Muito bem. Zé Eduardo Cardoso, esse encontro entre Dilma Rousseff e Vladimir Putin pode pressionar o Brasil a se posicionar sobre a guerra? Curioso, Luciana. Eu pensei que nós estávamos discutindo o encontro de Dilma com o Putin, mas fui instado aqui a falar sobre o currículo de Dilma Rousseff, sobre o impeachment de Dilma Rousseff, sobre a política externa brasileira. Ou seja, nada do que efetivamente diz esse encontro. Então, realmente é curioso. Se quisermos marcar um dia, caiu um debate, para discutirmos o currículo de Dilma Rousseff, fazer uma comparação do governo dela, do currículo dela com o Jair Bolsonaro, faremos. Não tem nenhum problema. Eu tenho condições de explicar para você por que é um golpe no impeachment. Mas agora eu conheço a matéria profundamente, por razões óbvias. Podemos fazer isso. Agora, o que nós estamos discutindo aqui? Eu vou ter que justificar a nomeação de Dilma Rousseff, ex-presidente da República, ex-ministro de Estado, ex-secretária, uma pessoa que tem inegável competência de gestão administrativa, no BRICS, vou ter... É, Caio, inegável competência administrativa, sim. Podemos discutir também, marcar um dia, para discutir as causas da crise econômica do governo dela. É equivocado não perceber que havia uma crise de commodities que gerou tudo aquilo, Caio. É equivocado não lembrar que havia o Eduardo Cunha, que criou as pautas bombas incentivadas pela extrema direita brasileira para prejudicar a estabilidade do seu governo. O governo cometeu equívocos? Claro que cometeu, como todos os governos cometem. Agora, não dá para ter esse tipo de postura em relação a Dilma Rousseff. Eu acho, inclusive, péssimo isso, porque é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Aliás, o salário que ela recebe, Caio, é o mesmo salário que recebeu o seu antecessor, nomeado por Jair Bolsonaro. Por que você lembrava desse salário agora para ele e não do antecessor? Você comparou o currículo com o antecessor? Chegou a ver? Bom, esse tipo de coisa, eu acho que não contribui para a discussão política madura. Primeiro, sair do tempo. Então, estamos discutindo o quê? Estamos discutindo o encontro dela com o Putin. Eu vou enfrentar esse tema. E proponho com você, Caio Luciano, um outro horário em que ele vai debater impeachment, debater política externa do Brasil, debater currículo de Dilma Rousseff, se ela é qualificada ou não é qualificada, da pecha que se colocou em relação a esta senhora, inclusive pelos atos que praticou e por ser mulher, porque ela sofreu profundamente a discriminação por ser mulher na presidência, e eu vivenciei nisso claramente. Então, tudo isso a gente pode discutir em outro momento. Agora, então, respondendo a pergunta da Luciana, tentando ir para os eixos do debate, para não fugir dele, porque eu não tenho nenhuma razão para fugir do debate, eu posso enfrentá-lo com tranquilidade, eu vou dizer o seguinte, é absolutamente normal a visita de Dilma a Putin. Ela preside de um branco, os BRICS, que são formados por Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Ela tem que ter contato com os mandatários, especialmente quando tem uma situação de conjuntura como essa que está colocada. Ou seja, em que eu, pessoalmente, acho que andou mal o presidente Putin também nessa questão dos grãos. E que, claro, não poderá ir à África do Sul, mas fará por vídeo, porque existe um mandado do Tribunal Penal Internacional contra ele, embora a Rússia não participe desse tribunal. Então, é tudo isso, é natural que a administradora do banco vá falar com o Putin, com o primeiro-ministro chinês, com... é absolutamente normal. Isso não significa alinhamento pró-guerra, isso significa gestão de uma pessoa que é administradora de um banco. Ou será que o administrador de um banco privado não encontra com seus acionistas? Claro que encontra. Ele tem que ver, porque não é ele que decide. Aliás, se a Rússia pedisse um empréstimo para os BRICS, Dilma teria que submeter ao colegiado de acionistas, independentemente da sua vontade, se quer ou não quer. Então, esse tipo de situação, são essas especulações, qual o constrangimento que terá o presidente do banco dos BRICS e encontrar justamente com o presidente do R dos BRICS? Nenhum, absolutamente nenhum, como não teria em encontrar com o presidente da África do Sul, como não terá em encontrar com o presidente Lula. É de uma obviedade cristalina. Tentou-se, inclusive, plantar na imprensa, acho que maldosamente, que ela estava defendendo o empréstimo para a Rússia, o que foi desmentido. Mas ela não tem que defender. Se a Rússia pede o empréstimo, não sei se pediu ou se não pediu, ela tem que submeter aos acionistas. E aí os acionistas avaliarem a conjuntura internacional, verificar se o banco pode sofrer cerceamentos estrangeiros, se isso acontecer ou não. É tudo de uma obviedade que até me espanta sobre certos aspectos. Por isso, eu proponho que na hora certa, no outro debate, a gente debata com o rico Dilma Rousseff, debata impeachment, por que eu digo que é golpe, por que vários cientistas políticos dizem que é golpe. Posso debater tudo isso e com absoluta liberdade, respeitando sempre quem não pensa como eu. Eu acredito que é desta forma que se constrói a democracia.